Estou voltando pra minha casa, agora eu vou mostrar pra vocês com a minha volta, a volta é barra pesada, é via sacra mesmo, né? Eu mostrei a ida e agora eu vou mostrar a volta. Então eu estou já no trem, né? Esse trem demora uns 40 minutos pra chegar, né? O ponto que eu desço, eu desço nele, pego um metrô e depois do metrô eu pego outro trem. Então vocês estão vendo que depois eu faço a pé. Então é pesado mesmo, né? Eu entrei no trem 6 e 11, né? Eu consegui uma carona até a estação, senão eu teria que vir a pé. Tá muito frio, tá chovendo, tá complicado. Eu estava falando pra vocês que eu estou gostando bastante, hoje eu fiz vários livros, vários livrinhos. Ontem eu fui no Aikido, foi muito bom, foi uma aula ótima. Eu já escolhi o dojo que eu vou continuar. E é isso, eu estou treinando, estou feliz. Tô calma, tô bem calma. A aula foi muito boa, nós treinamos armas, treinamos jo e treinamos técnicas, né? Treinamos técnicas, treinamos o irimi, treinamos bastante a base, né? Porque nesse lugar novo que eu estou, ele foca bastante nos fundamentos e na base do Aikido, o que é importante nos princípios, né? Sem princípio, sua técnica não tem consistência, não funciona, né? Eu gosto, estou gostando bastante do trabalho, o trabalho é um desafiador, né? Cada projeto tem, as pessoas têm também passado projetos diferentes, né? Tem os editoriais licenciados, que são esses mais comerciais, né? Galinha batadinha. Hoje eu fiz uma historinha da Patrulha Canina, foi um desafio, foi interessante. Eu fiz um livrinho de 32 páginas, não é fácil, como a gente pensa, não é fácil. E aí eu fiz também uma historinha da Branca de Neve e comecei a fazer, fiz um projeto também de uns livrinhos, assim, de cores para criança de 3 anos, que é difícil, bem difícil. E tem sido um desafio para mim, eu estou gostando bastante. É cansativo, né? Porque é uma viagem e tal, demora umas duas horas para eu chegar na minha casa, né? Eu pego várias, faço várias baldeações, né? Para eu chegar. Mudar de dojo é meio complicado, né? Porque você tem que fazer todo um trabalho de adaptação, né? É uma mudança, né? Que nem mudar de emprego, que nem mudar de casa, né? Então, assim, eu comecei, né? Falei para vocês que eu comecei em um dojo novo, né? Eu comecei em um dojo novo, estou conhecendo o pessoal e tal. Estou gostando, né? Foi o primeiro dia, o grupo é pequeno, né? Pelo menos no dia que eu fui tinha poucas pessoas, eu gosto mais. O professor é muito severo, muito severo e o estilo dele é o estilo japonês, né? Então, eu sei que eu vou ter um pouco de dificuldade para lidar com as coisas que ele fala, ele fala coisas pesadas e ele mesmo, ele é um amigo, né? Ele é um amigo, né? A gente conversa, é uma pessoa que tem muito cabeça, ele tem uma cabeça muito boa, ele tem uma base boa, um conhecimento da pessoa não intelectual, né? E é uma pessoa que tem uma bagagem, entendeu? Não é só para funda, né? Então, ele falou para mim o seguinte, que é uma maneira dele trabalhar a pressão, né? Ele trabalha a pressão das pessoas para ver como você lida, né? Sendo pressionado, vai ser difícil para mim, eu vou ter que trabalhar isso porque eu sei que eu vou me incomodar, entendeu? Eu sei que eu vou me incomodar com algumas colocações e tal, mas é aquela coisa, quando a pessoa coloca algo para você, você tem que avaliar se isso tem um fundamento para você ou não, né? Se tem, você pega para você, absorve e trabalha isso. Se não tem, você descarta, né? Então, eu acho interessante, né? Vai ser uma experiência para mim difícil, difícil, mas interessante. Inclusive com relação ao Aikido, porque ele é muito exigente com técnica, né? Ele é bem severo com o fundamento, com os princípios e é justamente o que eu procuro, né? Eu estou procurando isso no Aikido. De repente eu cheguei a um momento no Aikido, 4 anos, 5 anos, que eu vi que meu Aikido não tem, né? Uma base, né? Uma base firme, né? Eu constatei isso, né? Nessas aulas que eu andei fazendo, em outros dojos, eu coloquei a teste o meu Aikido e eu acho que realmente as pessoas foram muito condescendentes comigo e eu acho que eu não tive um investimento, sabe? Dos professores e realmente dos senseis. Eu acho que realmente eu não tive, né? Então, meu Aikido, eu acho que não tem força, né? Eu constatei isso. Então, eu tenho que procurar um lugar onde exista realmente uma pressão, uma preocupação com princípios, com fundamentos, né? Existe uma exigência técnica, né? E eu acho que eu preciso, entendeu? Não vai ser muito fácil para mim porque é o que ele falou. Você tem que lidar com o ego, né? Então, às vezes é difícil o professor falar as coisas para você porque mexe com o seu ego, com a sua vaidade. E aí você tem que também fazer uma peneira, né? para ver o que é para você e o que não é, né? Então, é um processo difícil, né? Você mudar de dojo, mudar de grupo, né? Você tem que fazer uma adaptação, tudo de novo. Você adaptar as pessoas, conhecer as pessoas, né? Tem que se adaptar ao Aikido das pessoas. Então, eu sei que vai ser um processo difícil, mas eu vou, eu estou um pouco mais tranquila porque eu encontrei, né? Um lugar que me satisfez, né? Em vários, vários conflitos e é um lugar mais, né? Mas eu acho que mais, mais fácil também para mim, entendeu? Mais adequado para mim. Agora eu vou para a terceira e última parte da minha viagem. Eu já fiz a pior, que foi a segunda, que vira igual uma sardinha e lata no metrô, né? É a pior parte. A pior parte foi essa que eu fiz. Agora eu vou para uma parte mais light, eu espero, né? Agora eu vou para a primeira, para a última fase da minha viagem, né? São sete e meia. Vocês estão vendo, né? Eu saí seis e onze, né? Eu saí seis e onze e agora são sete e meia. E eu vou para a última etapa da minha viagem. Estou chegando na minha casa, graças a Deus, né? É isso, gente. Vocês estão vendo que é uma via sacra, né? De 15 para as oito, saí do trabalho seis e onze e estou chegando. Ainda tenho uma longa caminhada, que agora eu faço a pé. Agora eu faço a pé, são uns 15 minutos a pé. E é isso, gente. Vocês estão vendo que é uma maratona. para conseguir, conseguir chegar. Quando eu chego em casa é a melhor hora, né? É a melhor hora. E tem sido assim. Eu... faz uma semana que eu estou fazendo essa vida assim. Estou bem. Estou viva. Eu estou viva. Mas eu acho que, com certeza, o Aikido me ajuda bastante. Porque eu sou a pessoa que mora mais longe, né? Lá no meu trabalho. Eu sou a pessoa que mora mais longe, né? A pessoa fica espantada, né? Com a minha energia e tal. Como é que eu consigo atravessar sete cidades? Eu falei, eu consigo porque eu quero. Qualquer pessoa consegue quando deseja realmente, né? Eu consigo. Eu fico cansada, claro, né? Mas se eu quero, eu consigo, né? Você tem que ter uma meta na vida. É igual no Aikido. Também fico cansada de acordar cedo, no final de semana. Ainda mais porque eu preciso hibernar no final de semana. Eu sou uma pessoa que, se eu não durmo, eu não fico produtiva. Eu gosto bastante de dormir. E, sim, me faz falta. Mas eu tenho que abrir mão pra ter o Aikido também, né? Pra eu ter um trabalho que eu tô gostando de fazer. Eu tô feliz fazendo esse trabalho. Tô curtindo bastante. É muito diferente de tudo que eu já fiz na minha vida. Eu sempre trabalhei com coisas pesadas. Jornalismo é uma coisa pesada, né? Eu continuo no jornalismo. Detalhe. Eu mantenho os meus freelances. Eu mantenho os meus clientes. Quer dizer, eu trabalho e ainda trabalho em casa. Mas é, é uma questão de querer. Se você quer, se você tem uma meta, né? Se você tem uma meta, se você gosta do que você faz, você não sente cansaço, né? Eu gosto bastante da minha profissão. Eu sou apaixonada. Na verdade, a única coisa que me dá, uma das poucas coisas que me dá prazer é escrever. E pra mim tem sido um parque de diversões escrever pra criança, né? Eu sempre escrevi coisas pesadas, texto e continuo, continuo escrevendo, né? Continuo nas revistas. Nas revistas que eu mantenho de empreendedorismo, eu continuo, né? Continuo com os meus clientes e tal. Eu tenho que manter os meus clientes, né? Uma coisa é uma coisa, outra é outra. Então, você tem que ter metas na vida. Você tem que ter metas, né? Aikido, trabalho, são metas, são objetivos que eu ponho na frente. Tchau, tchau. Tchau, tchau.